Fala galera! Se você já gosta desse tipo de conteúdo, de criação de sites, de lojas virtuais, WordPress, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra poder apoiar a gente aqui, beleza? Vamos lá! Essa aula vai ser sobre login social no WordPress, esse login social vai servir tanto pra você que tem uma loja virtual, que tem um blog ou que tem uma área de membros, por exemplo, e quer que tenha login aí no seu site. E o login social é bom porque ele facilita a pessoa fazer o login, fazer o cadastro do seu site e deixa tudo de forma mais simples e mais dinâmica. Eu separei essa aula em 3 passos bem simples, é só você seguir comigo que no final aí o seu site, a sua loja virtual, a sua área de membros, você vai ter o login com o Facebook e com o Google, ok? Então vamos lá! O passo número 1 é o plugin que a gente vai utilizar, que vai ser esse aqui ó, Super Socializer, então vamos vir aqui em plugins, adicionar novo. E eu tô usando minha loja virtual aqui como exemplo, tá? Ótimo, eu já criei aí. Eu vou deixar o link na descrição. Vamos clicar em instalar agora e depois ativar. Ok. Esse foi o primeiro passo, a gente fazer a instalação do plugin. O segundo passo é a gente habilitar o login social dentro do nosso site. Então vamos lá! Vou vir aqui ó, Super Socializer e até abre essa aba aqui ó, pra gente configurar o plugin. Mas eu vou fechar e vou mostrar pra vocês aqui, dessa outra forma que é mais simples, tá? Vim aqui em Social Login e ele vai dar algumas opções pra gente. Vamos aguardar carregar. Clicar aqui ó, habilitar, autenticação social e ele vai mostrar Facebook, Google, Steam, Twitter e assim por diante. Eu vou mostrar os dois principais, que é o Facebook e o Google e a opção mais utiliza, tá? Basicamente a gente vai selecionar um desses dois aqui e vamos fazer a integração. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, se você entrar no seu site agora, o que vai acontecer? Provavelmente vai aparecer vários ícones aqui de redes sociais, tá vendo? Tá aparecendo? Esse plugin adiciona esses ícones de compartilhamento. Como faz pra gente tirar pra gente colocar o nosso login social? Vamos vir aqui em Social Sharing. Vou até abrir uma nova aba aqui. E obviamente eu vou retirar. Vou vir aqui ó, vou colocar esse check pra poder desabilitar. E se a gente voltar agora no nosso site, ele já vai ter sumido aqueles ícones horríveis. Beleza. Continuando. Seleciono aqui o Google, ok? E aí como que a gente faz essa integração? A gente vai precisar, galera, do Google Cliente ID e do Google Cliente Secret. E como que a gente faz isso? Digita aí no Google. Google Developers Console, tá? E é nesse site que a gente vai poder pegar essas informações pra poder fazer essa integração. Vamos aguardar carregar. Pronto, já carregou aqui pra mim. Se eu clicar aqui ó, você vai ver que já tem dois ó, login social e login social. Esses dois já foi, eu criei antes pra poder fazer alguns testes, tá? Mas basicamente você vai clicar aqui em novo projeto. Ok. E eu vou colocar aqui ó, login social, aula, tá? Vou clicar em criar. Beleza, ele tá criando o projeto aqui pra mim, ó. Pronto, foi criado. E eu vou clicar aqui em selecionar projeto. E aí a gente pode ver que ele vai alterar aqui ó, login social, aula. E é esse que a gente vai utilizar aqui na aula. Tá. A gente primeiramente vem aqui em tela de consentimento. Aqui o tipo de uso, podemos colocar externo. Vou clicar em criar. Beleza. Ele vai pedir o nome do aplicativo. Eu vou colocar aqui é login social, aula mesmo. Perfeito. E em domínios autorizados, eu vou selecionar aqui o domínio sala ninja. Tá. Ele pede que não coloque o protocolo HTTPS. Então, eu vou tirar. Perfeito. Basicamente, só precisamos das informações por enquanto. Clicamos em salvar. E aí a gente vem aqui pra credenciais. Então, credenciais. Vamos aqui em criar credenciais. E selecionamos aqui ó, ID do cliente. Ok. Ele vai pedir um tipo de aplicativo. É um aplicativo web. Tá. Ele pede um nome aqui, você pode colocar. No caso, eu vou deixar cliente web mesmo. E aqui ó, o URL de redirecionamento autorizado. Isso que é bem importante. Eu vou adicionar novamente o domínio. Tá. E vou adicionar um outro URL, que é o seguinte. Nesse domínio aqui, sala ninja, eu já tenho um site. O que eu fiz? Eu criei uma instalação do WordPress, barra, loja, ifem exemplo. Pra ficar dessa forma aqui. Então, é interessante que eu adicione esse domínio também pra poder funcionar, tá. No seu caso, se eu tiver o site diretamente no seu domínio raiz, não precisa. Mas como esse meu site aqui de exemplo que eu tô criando pra vocês, ele tá nesse domínio aqui ó. Então, eu vou adicionar ele completo. Vou clicar em criar. Pronto. E aí vai dar aqui pra gente ó, seu ID de cliente. Eu vou copiar. Eu vou colar aqui ó, ID de cliente. E o cliente secret. Eu vou copiar também. Vou clicar em colar. E vou clicar em salvar alterações. Perfeito. Já salvou aqui. Porém, é interessante que a gente venha aqui em advanced configuração. E seleciona isso daqui ó. Habilitar antes do formulário do e-commerce. E habilitar na página de checar de do e-commerce. Ok? Vou clicar em salvar alterações. E aí, eu vou abrir no outro navegador. Esse nosso site, pra gente poder fazer o teste que tá funcionando. Pronto. Acabei de abrir o outro navegador aqui. E aí, a gente pode entrar na loja. Ou vir em minha conta. Vou entrar na loja aqui. Vou comprar um produto, por exemplo. Cair em ver carrinho. Cair em concluir compra. Tá. E ele já faz isso aqui pra gente ó. Pra gente poder fazer o login pra continuar essa compra. Se a gente ficasse em minha conta também, a gente poderia fazer o login por aqui, tá? Uma coisa bem interessante, é a gente tirar esse nome em inglês, né? Colocar, traduzir o português. Então, eu vou colocar aqui ó. Fazer login com rede social, por exemplo. Vou colocar essas alterações. E vou dar um F5 aqui. Show de bola. Lembrando galera, um recado bem rápido que eu ia dar pra vocês. É o seguinte. Eu criei um grupo no Telegram e estou compartilhando muita dica bacana e interessante. Se vocês quiserem entrar, o link vai estar na descrição. E lembrando que está chegando o mês de Black Friday, eu vou lançar bastante conteúdo relacionado à loja virtual, tá? E todo o material complementar vai estar nesse grupo no Telegram. Então, é bem interessante que você entre. Ok. Vamos testar pra ver se está funcionando. Vou clicar aqui. E aí, eu vou selecionar uma conta no Google. Vou selecionar essa conta aqui de exemplo que eu criei. E, vamos ver. Pronto. Ele já fez o cadastro aqui pra gente, ó. Já selecionou meu nome, sobrenome, enfim. E o e-mail que eu fiz o login. E aqui eu posso realizar o pagamento, terminar de fazer a compra. Enfim, eu posso vir aqui em minha conta também. E ele criou uma conta pra gente também no site, ó. Já absorviu todos os meus dados, enfim. Legal? Ou seja, em relação ao Google, a integração foi feita perfeitamente. Ela funcionando. Agora, vamos fazer a integração com o Facebook. Beleza? Vamos lá? Então, seguindo aqui a aula, vamos digitar aqui no Google. Developers Facebook, tá? Vamos acessar aqui o site. Aqui eu já estou logado. Vai aparecer meus aplicativos. Caso você não esteja logado, que vai ser o seu caso, você vai clicar aqui e ele vai pedir uma confirmação. Então, ele vai pedir o seu telefone, né? Vai mandar uma mensagem pro seu celular. Você faz a sua confirmação e aí você já pode entrar nessa tela, ok? Você vai clicar em novo aplicativo. Vai aparecer pra você. Nesse caso, você tinha um aplicativo aqui que eu vou remover. Vou remover esse aplicativo. Que ele pede minha senha. Vou colocar minha senha. Ok. No seu vai aparecer basicamente assim, tá? O primeiro passo que ele vai pedir pra você confirmar os seus dados ali, né? Fazer o login, confirmar seus dados e pedir o número de telefone. E depois você pode vir pra cá pra criar o aplicativo. Vou clicar em criar aplicativo. Aqui, ele dá algumas opções. No caso, eu vou selecionar esse daqui. Aqui, o nome do aplicativo, eu vou clicar login social, ao. Vou clicar em outras empresas aqui, mas aqui também não faz muita diferença. E vou clicar em criar a ID do aplicativo, tá? Vou selecionar que eu não sou o robô. Beleza. Já acessou aqui pra gente. E aí, o que a gente vai querer é o login do Facebook. Então, clicamos aqui em configurar. E é bem simples, tá, galera? Só que tem que prestar bastante atenção. Porque senão, ele dá alguns probleminhas. Aqui, a gente seleciona que é pra web. Que é isso daqui. E ele pede aqui a URL do nosso site. Eu vou copiar a URL toda, tá? Desse site aqui. Ok. Vou clicar em salvar. Vou dar continuar. E aí, eu vou ver aqui em configurações, básico. E vou pegar o ID do aplicativo aqui, ó. Vou copiar. Vou colar aqui. E a chave secreta do aplicativo, eu vou copiar. E vou colar aqui. Vou colocar só alterações. Beleza. A gente já fez a integração, só que ainda não tá funcionando. E aí, o que o Facebook pede? Que a gente coloque uma página de política de privacidade, pra gente poder ativar isso daqui. Então, vamos criar uma página de política de privacidade bem rapidinho. A gente vai vir aqui em configurações, privacidade. E a gente clica aqui, ó. Criar nova página. Ele já quer pra gente criar automaticamente. Vou clicar em publicar. E vou copiar esse link. Com esse link, eu venho e coloco aqui. Ok. Vou selecionar uma categoria, no caso, compras. Que é pra maior juros do aplicativo que eu criando. Mas pode ser pra qualquer tipo de site, tá, galera? Vou clicar em salvar alterações. Pronto. Alterações salvas. Agora, a parte mais importante é você vir aqui, ó. Login no Facebook. Configurações. E aí, normalmente, o que acontece? Quando você seleciona o Facebook aqui, e faz essa integração que a gente colocou. De colocar o ID e o AppSecret. Ele mostra uma mensagem aqui, dando uma URL pra gente. Nesse caso, ele não tá mostrando. Mas qual URL é essa daqui? Essa URL. Pra dizer pro Facebook, que a gente quer integrar com esse aplicativo aqui. Com esse plugin, tá? No meu caso, é dessa forma. E no seu caso, eu já deixei separado. Eu vou deixar na descrição também. Vai ser o seu domínio, tá? Ou seja, você vai pegar o seu domínio. E cola junto com essa parte aqui, ó. Que no caso é o Super Socialize. Que é o plugin que a gente instalou. Pra fazer a autenticação com o Facebook, tá? Precisa colocar isso aqui. Então, você pega o seu domínio. E substitui aqui. E deixa essa parte pra lá. Ok, tá? E aí, você copia isso daí. No caso, o meu domínio aqui tá certinho, tá? Eu vou copiar. Vou ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Colar. E salvar alterações. Lembrando que só vai funcionar se você fizer isso aqui, tá bom? Então, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Esse material de ajuda. De apoio. Agora, eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar alterar modo. Ou seja, pra publicar isso dentro do nosso site. Vamos ver se deu tudo ok. Beleza. Agora, vamos fazer o teste pra ver se tá funcionando. Acabei de acessar aqui o navegador. Vou colocar minha conta. Ou então, a gente poderia simular que a gente tá comprando um produto, tá? E aí, ó. Ele pede pra gente fazer o login com rede social. E tem aqui tanto o Google quanto o Facebook, tá? O Google a gente já testou, tá funcionando. E agora, vamos testar o Facebook. E a gente pode tanto utilizar aqui na página de login, quanto na página de checkout, tá? Conforme eu já mostrei pra vocês. Vou colocar aqui em Facebook. Ele já abre aqui. Vou colocar em Continuar como Rafael. E, vamos ver se vai fazer o login pra gente. Pronto. Ele fez o login certinho. Ok? Tá com todos os meus dados aqui. Se eu vier aqui e comprar um produto, por exemplo. Se eu vier aqui e comprar, como eu já tô logado nessa conta aqui no meu Facebook, ele já puxa os dados automaticamente. Ou seja, isso facilita na hora do seu cliente comprar um produto na sua loja virtual. Vê que ele já puxou aqui, ó, meu nome, ó. Isso aqui eu não preenchi. Nem o e-mail também. Tá vendo? Beleza, galera? Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. E dá uma olhadinha no Google Telegram. Tô compartilhando muitas dicas interessantes. Tô compartilhando o site que eu tô criando pra cliente. Tô compartilhando vários reais bacanas aí com vocês. Enfim, eu acho que vai ser bem bacana você entrar lá no Google. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima. Valeu!